Olha, Diogo, golpe e duas presas em Cambé. Tem dois suspeitos também, né, mentores que estão foragidos. Camila Marcondes Ribeiro, 19, Beatriz Gonçalves da Silva, 29, grávida, encaminhadas à delegacia de Cambé, acusadas de estelionato. O crime envolve ainda dois homens identificados como Lucas e Vitor Mendes, que seriam dos mentores do golpe. Cheques clonados. Pegaram elas como laranjas, mas nem tanto assim laranjas, né? Uma delas chegou a sacar, sabe quanto? Um. Sabe quanto? Quanto? R$ 65 mil. R$ 65 mil. R$ 65,00. Olha, temos as informações com o investigador, né, o Ranjal, que conta o detalhe para a gente rapidamente. É um crime de estelionato. A gente está apurando se há outras modalidades criminosas no entorno desse crime. O crime ocorreu na tarde de sexta-feira passada, onde foi vítima a um fazendeiro da cidade. Eles, utilizando o ardil da fraude, foram até o Banco do Brasil, na sexta-feira. Um rapaz, que vocês vão ver aí nas imagens, vestindo essa camiseta preta, ele se passa por funcionário do fazendeiro, faz um depósito de um cheque frio, e na sequência ele pede para fazer o pagamento de um cheque que seria da vítima. Detalhe, o banco entra em contato com a vítima. Só que esse grupo bem articulado já havia clonado o celular da vítima e quem atende a ligação não é a vítima. Seria um outro parceiro deles que autoriza efetuar o pagamento do cheque. Simultaneamente, há uma outra dupla, que é composta aí por uma pessoa, a pessoa de Joyce Maria, que a gente já qualificou, a gente aguarda na delegacia, o advogado diz que vai apresentar ainda nessa tarde, e eles fazem o saque. Primeiro, eles fazem o saque de 68 mil reais e eles fazem uma transferência eletrônica de 25 mil reais. Diogo, é tão bom trabalhar, né, meu filho? Tão bom trabalhar, né? Os caras pegam o dinheiro dos outros. É de uma engenharia para poder fazer a trambicagem. Se pegar da sua conta, da minha, não vai pegar nada. Mas tem gente que tem o dinheiro. Ah, que dó! Se for para a minha conta, não dá nada. A hora que aparecer, o que você quer com essa conta aqui? O gerente já vai chamando a polícia, já. Já manda para ele ver aqui, porque é o cara que dó. Vermelho. Que dó.